Gente, agora a gente fala para... vamos lá direto para a Praça de Serralima, no centro de Governador Valadares, falar com o repórter Sábio Scarabelli, que vai acompanhar o lançamento da campanha Natal Iluminado aqui de Governador Valadares, uma expectativa muito grande para que as ruas fiquem bastante coloridas e traga aquele sentimento de Natal que a gente tanto deseja, né? Fica muito legal. Ela, eita aí, eu falei a Praça Serralima e é assim, né? A Praça Serralima, Sábio. Como é que está a expectativa do público para essa iluminação? Boa noite. Oi, Roberto. Boa noite para você, boa noite aos amigos que nos assistem aqui no MG Record. Olha, a expectativa é grande para a abertura do Natal Iluminado de 2024, viu? Daqui a pouquinho vai ser feito oficialmente o acendimento das luzes da decoração natalina de Governador Valadares. Valadares em 2024. Nesse momento está ocorrendo uma concentração, né, de autoridades políticas da nossa cidade, também de público e também da Banda Lira 30 de Janeiro, na Praça Serralima, aqui no centro de Governador Valadares. Você pode ver a movimentação de pessoas aqui ao fundo, aguardando o momento do início da cerimônia. Esse acendimento das luzes vai contar com um cortejo puxado pelo prefeito de Governador Valadares, André Merlo, seguido juntamente da Banda Lira 30 de Janeiro. E conforme eles forem seguindo aqui da Praça Serralima, pela Avenida Minas Gerais, em direção à Praça dos Pioneiros, que fica na Rua Marechal Floriano, as luzes de Natal vão se acendendo de acordo com a caminhada que eles vão estar fazendo. Inclusive, essa caminhada vai se estender até o deck, que fica ali próximo à antiga Feira da Paz, e depois terminar na Praça dos Pioneiros, no centro de Governador Valadares. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer uma fala com o prefeito de Valadares sobre as novidades da decoração deste ano. Tem guirlandas, tem decorações em formato de presentes, uma árvore de Natal de cerca de 9 metros de altura, que foi montada na Praça dos Pioneiros. E aqui, na Praça Serralima, a gente tem uma decoração especial montada também na fonte, que fica na parte central. Daqui a pouquinho, essas luzes vão ser acesas e a cidade passa a ser iluminada com o clima natalino, Roberto. É uma expectativa muito grande, muito boa, né? Porque as pessoas estão, assim, querendo ficar com um sentimento de Natal. Tem gente que fala que não acredita. Eu acredito, eu quero acreditar, eu tenho que acreditar, porque esse sentimento é muito lindo. E todos que estão ali, gente, no fundinho, de verdade, sabem que o Papai Noel existe sim, existe. Não pode ser aquele, tem pra muitos que não é aquele de roupa vermelha. Mas pra outros sim, existe um outro muito bom e a gente sabe quem é. Olha só, parabéns aí, sabe? Eu sei que você, você não volta, né? Você vai cobrir e fazer a cobertura, será? Daqui a pouquinho eu vou ver mais com o Sábio. Mas quem estiver tá convidado, viu, gente? Pra ir pra Praça do Serralima, fazer essa caminhada até lá a Praça dos Pioneiros, onde é o ponto de encontro máximo, onde todas as luzes já vão estar acesas na noite de hoje em Governador Valadares. 6 horas e 59 minutos, dá tempo ainda, tá? Olha lá, que povo, eu amo, amo, amo.